Levo os meus olhos para os montes De onde me virá um socorro O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Nada poderá nos derrotar Pois o nosso Deus que está no controle A nossa alma espera no Senhor Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo Nada poderá nos derrotar Pois o nosso Deus que está no controle A nossa alma espera no Senhor Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo Damos glória Aleluia Adoramos ao Senhor nosso Deus Porque só Ele é digno Damos glória Aleluia Aleluia Adoramos ao Senhor nosso Deus Porque só Ele é digno Elevo os meus olhos para os montes De onde me virá um socorro O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Elevo os meus olhos para os montes De onde me virá um socorro De onde me virá um socorro O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Nada poderá nos derrotar Pois o nosso Deus que está no controle A nossa alma espera no Senhor Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo Nada poderá nos derrotar Nada poderá nos derrotar Pois o nosso Deus que está no controle A nossa alma espera no Senhor Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo Damos glória Aleluia Adoramos ao Senhor nosso Deus Porque só Ele é digno Damos glória Aleluia Aleluia Adoramos ao Senhor nosso Deus Porque só Ele é digno Adoramos ao Senhor Porque só Ele é digno Damos glória Aleluia 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 Adoramos ao Senhor nosso Deus Porque só Ele é digno Aleluia, bovado seja o nome do Senhor Jesus Glória a Deus, glorifique o nome do Senhor Jesus para todo sempre O Senhor Jesus